Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. A gigante da indústria do veneno Monsanto, que hoje pertence a Bayer, foi condenada a pagar 289 milhões de dólares, aproximadamente 1 bilhão de reais de indenização, por não alertar aos usuários que o glifosato de seu herbicida não era cancerígeno. Um tribunal da cidade de São Francisco, estado da Califórnia, nos Estados Unidos, condenou a indústria do veneno por considerar que agiu com malícia e que seu herbicida RodeUp e sua versão profissional Ranger Pro contribuíram substancialmente com a enfermidade terminal do autor da ação, um jardinheiro de uma escola que em 2014 foi diagnosticado com linfoma, câncer que afeta o sistema imunológico. A ação foi fundada na descoberta de 2015 do Centro Internacional de Investigação do Câncer, que considerou o glifosato o principal componente do herbicida como potencialmente cancerígeno. Há mais de 800 estudos científicos e médicos publicados que demuestran que o glifosato é seguro e não causa câncer. Por os últimos 40 anos, Monsanto ha estado jogando com a indústria, engañando a ciência, comprando a ciência, usando todas as diferentes estratégias de relações públicas e estratégias legais para confundir e difuminar a ciência. É a primeira vez que a indústria do veneno Monsanto enfrenta uma demanda em razão do potencial cancerígeno de seus produtos. Especialistas acreditam que esta decisão judicial poderá abrir centenas ou milhares de novas demandas. A Monsanto afirmou que irá recorrer da decisão. Monsanto afirmou que irá recorrer da decisão.